O programa Juventudes, realizado no Sesc em Itapé-Curumirim nesta última terça-feira, tem como objetivo principal desenvolver projetos que procuram levar em consideração a pluralidade e diversidade do público juvenil. O objetivo é chamar a juventude para ter consciência do seu papel, do que é o jovem, porque a gente sabe que muitas das vezes há discriminação com o jovem. O jovem não participa, o jovem não tem experiência, mas é essa inexperiência do jovem que vai fazer com que ele cresça no meio social. É ali que é o meio onde ele vai crescer, onde ele vai aprender, onde ele vai desenvolver o seu talento e a gente sabe que a juventude é o futuro de amanhã, né? Então, nossos jovens têm muito a nos ensinar e também temos muito a aprender juntos. O desenvolvimento do jovem em todos os seus âmbitos na cidade foi pauta do evento realizado em todo o Brasil e a cidade de Itapé-Curumirim não ficou de fora e o Sesc Itapé-Curumirim também entrou no circuito. Nós cremos que a partir de diálogos, como hoje foi apresentado aqui, nós começamos a inserir jovens, porque a grande preocupação atualmente mundial e a nível de Brasil é a juventude, do qual vai ser o futuro promissor daqui a algum tempo. Então, eu creio que essa é a grande mensagem que a gente leva da política de prevenção. Quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você tem a ideia de que você conhecendo a realidade do jovem, você previne vários desastres, várias outras situações que poderiam levar ele ao desvio do caminho. O projeto é um convite para a juventude participar de ações processuais que fortaleçam a convivência, o diálogo e a troca de experiências. Então, a gente acredita que essa ação, ela conseguiu, a gente conseguiu êxito, porque a gente acredita que tem desenvolvido, desenvolveu a autonomia de alguns jovens e ações como essas, como o projeto Juventude, ela acaba desenvolvendo a atitude do jovem, a autonomia, a competência desse jovem, a competência pessoal, social e, sobretudo, cognitiva. Realizado com um público de 18 a 29 anos, o Juventudes acolhe a sociedade por meio de diferentes linguagens artísticas, acesso às informações e fortalecimento das relações afinadas com seus interesses. É uma oportunidade para os jovens itapecuruenses, que demonstraram através do diagnóstico participativo que foi realizado aqui na cidade, dessa necessidade de educação, de cultura, de lazer. E, dentre todas as propostas do projeto Juventudes, estão inseridas essas questões todas, educativas, culturais e de lazer para o jovem itapecuruense. Para os estudantes, como o Samuel, todo o debate gera oportunidades. Oportunidades de ser ativo na construção social e ter esperança de um futuro melhor na cidade. Nessas palestras, em todas essas oficinas que vão ter, nós vamos estar aprendendo cada vez mais sobre o nosso espaço na sociedade. Muitas das vezes a gente diz que está oculto, mas, na verdade, é porque a gente não procura entender e não procura ir atrás de mostrar o nosso protagonista diante da sociedade. Os debates e informações giram em torno da juventude como protagonista social. E o que é muito importante para a gente, porque as vezes o jovem, ele termina as vezes o ensino médio e não sabe o que fazer, não sabe como seguir uma carreira. Isso vai estar ajudando a gente nessa forma de estar tomando de conta da própria vida e saber o que fazer e como ajudar as pessoas, sendo protagonista da própria vida deles. Sempre estimulando esporte, cultura, lazer, todas as áreas. E o ano inteiro, o SESC reconhece a juventude como sujeitos criativos, contribuindo cada vez mais para que participem e tenham maior permanência nas unidades da instituição. É uma forma de fomentar os anseios, os desejos, mas também oportunizar o jovem no mercado de trabalho, visto que ele partiu de um diagnóstico participativo aqui na unidade em 2018, onde várias demandas foram elencadas. Então o SESC, com isso ele contribui com a sua missão, em mais uma ação, focando o jovem, porque nós entendemos que esse público, ele é um público que tem força, ele é um público que tem foco, ele só precisa ser oportunizado. Então a gente espera que durante todo o tempo, que ele acontecerá de agosto a novembro, os resultados possam ser satisfatórios, né? Para que a gente possa contribuir cada vez mais com o bem-estar da comunidade.